Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os nossos pecados. Para que a gente reflita, não exatamente para partir agora, neste momento, mas para que a gente reflita aí no nosso coração, como nos relacionamos com Deus. Encontro de hoje, eu acho que é o primeiro passo para nós retomarmos a nossa caminhada, tá? Ele estava muito disperso e eu espero que a partir de agora nós retomamos a nossa caminhada com aquele ardor missionário que a gente tinha, tá? Não podemos perder, ok? Principalmente os mais afastados, daqueles que estão mais longe da igreja, que às vezes nem podem fugir. Então, esse é o trabalho dos grupos de reflexão. Para a gente ter uma... Eles pediram, né? Para o freio avisar, para a gente ter uma missa, ter alguma coisa assim para chamar mais atenção do povo, né? Eu gostei. Esse momento foi um momento muito especial para nós, né? Porque eu acho que os grupos de reflexão estão precisando dessa injeção de ânimo para poder renovar, ter uma renovação aí dos grupos e recomeçar, porque nós estamos recomeçando. Eu também achei importante os grupos de reflexão, mas onde eu aprendi mais ler a Bíblia através do grupo de reflexão. É uma coisa muito boa na sua vida, que segunda-feira, qualquer outro dia, você já tira só para isso. É muito importante, eu acho que é muito importante essa reunião de hoje. É um momento muito bom, muito especial, né? Que a gente precisa realmente desse apoio do nosso paróquia, né? Foi esse trabalho que a gente faz, com tanto carinho, né? Que é levar a Palavra de Deus e conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho mais. É um momento muito bom. Amém. Nós vamos pedir a benção de Deus, vamos pedir a benção de Santa Clara. É, a gente é do grupo da Dona Ira Sema. Ela não pode vir hoje, então a gente tá vindo aqui representar o nosso grupo de reflexão. E a gente participa desse grupo desde criança, então, é muito importante pra gente estar aqui, né? Foi bem legal, foi produtivo vir aqui, foi bom Na terra, né? E vamos plantar com Deus, né? Um dia ela vai germinar, se Deus quiser Então nós não podemos desanimar Porque através das reflexões é que a gente aprende muitas coisas E entrega a tua vida a divina misericórdia Cristo desce sem amargura, com toda a humildade